Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Sambi. Caso você não me conheça, trabalho no mercado de saúde e beleza há mais de 10 anos e este canal recebeu para a gente um posto de saúde, beleza, bem-estar e consequentemente um estilo de vida mais saudável. Caso você goste de dicas de saúde, beleza e bem-estar, todos os dias eu posto no meu Instagram, dicas de saúde, beleza e bem-estar. Basta você me seguir, o link está na descrição aqui embaixo. O tema do vídeo de hoje é rejuvenescedor por microcorrentes. Será que realmente eles funcionam? Bora lá para o vídeo? Está uma febre no YouTube e no TikTok principalmente, por essas influências do vídeo beleza falando que elas rejuvenescem a pele através de um aparelho eletrônico que ajuda a fazer microcorrentes na sua pele. E a alegação principal é que ele vai tonificar a sua musculatura, dando aquele efeito plástica natural na sua pele. Sim, plástica natural. Primeiro que plástica não é natural, já começa por aí. Já sabemos que blogueira não dá para dar um pouco de credibilidade, né? Gente, já vamos lá. Hoje eu vou meter palco para você que tem produtos, por exemplo, da marca NuFace, da Foreo e da Zee, que são as três principais marcas que vendem esse tipo de aparelho que prometem a rejuvenescer a sua pele através de microcorrentes. Será que realmente esse produto funciona? Bom, vamos lá. Primeiro vamos entender como que funciona esse procedimento. Primeiramente. A alegação principal dessas três marcas é que a microcorrentes vai lá tonificar a sua musculatura porque assim, com o passar do tempo, a gente perde a musculatura, o que faz com que a gente perca a flacidez da nossa pele. Se for pensar desse jeito, até parece ser realmente comprado. Mas aí eu vou parar com você por aí. Lembra daquele meu vídeo de sida modeladora? Eu vou deixar aqui, por exemplo, no card sobre sida modeladora. Sida modeladora realmente emagrece? Tonifica a pele? Tonifica a musculatura? Você vai descobrir nesse card aqui. Vamos pensar assim, gente. Pensa esse aparelhinho da Foreo Bear. Diz que através de massagens de microcorrente você vai tonificar a sua musculatura porque a gente perde a musculatura com o passar do tempo. Essa é a alegação. Para se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, seria a mesma coisa que você está com aquela cinta que dá choquinho na barriga e te dá aqueles gominhos no abdômen. Primeiramente, o que eu vou te dizer, gente, isso não funciona. Primeiro que a cinta que dá gominhos não funciona. Primeiro que você tem que tirar a gordura da sua pele. Para você ter gominhos marcados, você tem que fazer, além de abdominais, você tem que tomar dieta mais restritiva. Tem que ter queima calórios para poder mostrar a barriga. Então, você quer saber mais como perder peso de forma saudável? Eu vou deixar aqui, ó, o encarte no encarco, você dá uma olhada. Mas já vou te avisar, gente, você não consegue perder peso com essas cintas moderadoras. Agora, já que você entendeu que a cinta moderadora nem o choquinho faz com que você tenha gominho, como que um aparelho que você passa na cara vai fazer com que sua musculatura do rosto funcione? Como é esse aí o problema? Muitos vão alegar para você que, assim, para mim funcionou. Olha, mas minha cara é muito boa. Gente, experiências próprias e sentimentos próprios não são consideradas por da ciência. Para ser considerado interessante e relevante, uma empresa independente precisa fazer várias pesquisas randomizadas e independentes. Não é por uma experiência própria que você vai comprar um produto e dizer que funciona. Tudo bem? Após eu meter pausa nesse produto, a gente vai começar a falar a verdade. Primeiro, o envelhecimento facial não é por causa da perca muscular. Primeiro que quando você envelhece, você perde gordura no seu rosto. Sim, a gente tem gordura facial no rosto, o que faz com que a gente emagreça ou engorde. Por exemplo, quando você engorda, o que acontece com o seu rosto? O seu rosto fica inchado. Quando você emagrece, chupado. Já quando percebe, por exemplo, a sua avó ou o seu avô, por exemplo, que são mais velhos, quanto mais vezes ele fica, quando você percebe que a nossa maçã de rosto fica mais preeminente, aqui a bochecha, ela diminui. Porque a gente perdeu a gordura, a gente perde o colágeno e principalmente temos a reabsorção óssea. O nosso osso vai sendo reabsorvido, o que vai diminuir também a massa óssea, quanto mais velhante fica. E a musculatura vai ficar intacta, não vai mudar muita coisa. Antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Através de pesquisas e estudos randomizados, independentes, foi realizada uma pesquisa através de uso de imagem por ressonância magnética, feita em mulheres mais novas e mais velhas, para entender o que acontece quando a gente envelhece. Foi concluído que a musculatura não muda, porém, apenas a distribuição da gordura do rosto foi alterada, o que revolucionou os estudos dos cirurgiões plásticos. Após essas pesquisas e estudos, isso ajudou principalmente a entender como funciona com o nosso rosto, o que facilitou os cirurgiões plásticos saber onde tem que preencher, onde precisa preencher mais, quais são os espaços do rosto que são preenchidos. Por quê? Naturalmente, com o passar do tempo, a gente vai perdendo o volume do rosto. Então, o cirurgião plástico, através de um preenchimento ou através de um lifting, ele vai saber qual musculatura ou qual parte do corpo ele precisa ser preenchido. Tudo bem? Em conclusão, através desses estudos, foi concluído que os estímulos de microcorrente não conseguem fazer com que a musculatura cresça. A gente tem que pensar que nem a hipertrofia da musculação. Quando a gente vai para a academia, a gente começa a treinar exercícios, puxar febre de verdade, através da série, através da força, através dos sérios exercícios que você faz, que você vai estimulando a sua musculatura, fazendo com que seja a quebra da filha muscular e depois, obviamente, com o descanso e a limitação de proteínas e carboidratos e gorduras eficientes, você vai recuperar a nossa musculatura, fazendo com que você tenha o quê? A hipertrofia. No caso da massagem por microcorrentes, o que acontece? Isso não acontece, gente. O nosso músculo não está sendo estimulado. Ok? E outra coisa, existem até estudos que mostram que a massagem facial, ou até esses exercícios bocais, são muito mais eficientes do que usar a microcorrentes. Tudo bem? É como você fazer a comparação que eu fiz para vocês. A cinta que dá choquinho no abdômen. Gente, não adianta. Se no músculo do abdômen, dando choque, não vai me dar gominho, quem dirá no rosto, pelo amor de Deus? Em conclusão, quando dizem que há estudos, precisamos de ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, para avaliar esses dispositivos. Principalmente feito em grupos, onde um foi utilizado o aparelho, e o outro em que não usa-se o aparelho e compara-se entre diversos tipos de peles, idades, etnias e alimentação. Inserida, um revisor independente que não sabe qual dispositivo foi utilizado, avalia os sujeitos. Infelizmente, quando a pessoa que avalia os resultados sabe qual assunto foi tratado, ou que lado do rosto foi tratado, isso leva a um viés inerente, e é uma forma muito mais fraca da investigação. Após essa toda explicação de como funciona a criação de musculatura, e entender que a nossa pele, que ela não perde músculo, mas sim o volume de gordura, colágeno, e perde também ossos, a gente tem que entender que não é o músculo que vai fazer com que a gente fique com a pele melhor. Se fosse desse sentido, gente, imagina se a nossa pele fosse hipertrofia, imagina se a nossa cara ficasse inchada, ia ficar maior. O nosso bíceps, por exemplo, quando ele fica inchado, ele fica grande, o peito fica grande, o músculo vai ficar grande, gente, é só usar os neurônios. Então, esses estudos, a carne por terra, principalmente a marca Foreo, esse zip no Face, porque as caras não funcionam. E lembre-se, o meu gosto pessoal, a minha experiência pessoal, não é uma coisa feita de todo mundo. Por isso, existem estudos independentes, randomizados, com viés separados, por analistas separados. Entenderam? Conclusão do vídeo, gente, massagem por bicocorrentes funciona? Não vai funcionar, gente. Após toda essa explicação, não funciona. O que você pode fazer? Preenchimento, existe a cirurgia plástica de lifting por sinal hoje em dia. Então, o que acontece? Você tem que começar a entender que não é choquinho que vai te deixar a sua pele maravilhosa. É boa alimentação, bom sono, antioxidantes, preenchimentos com ácidos e aerodônicos e até cirurgias plásticas que vão fazer com que a sua pele fique mais recuperada. Mas, gente, aprendam. Com o passar do tempo, a nossa pele não fica a mesma coisa de 20, 30, 40, 50 anos. Não tem plástica que vai fazer uma pessoa de 60 anos com a cara de 20, porque tem a ver com toda a questão de colágeno, a questão de água. Também tem a musculatura corpórea, porém, assim, não funciona. Não é tudo isso, entendeu? Não tem plástica que vai deixar você mais jovem. Pega para levar a da Nutella Versace. Gente, a cara dela é toda plastificada, mas tem a casa de velha. Acabava, por sinal, né? Caso você tenha gostado desse vídeo, eu te convido a curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se você gosta de dicas de saúde, beleza e bem-estar, todos os dias eu posto no Instagram, no feed e nos stories e dicas sobre saúde, beleza e bem-estar. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.